Em Niterói, a vida melhora fora e dentro de casa, com a habitação social e a moeda araribóia. Oi, vocês já chegaram? Sejam bem-vindos em minha casa! E a casa também fica mais bonita com o programa da Porta Pra Dentro. É uma parceria da Secretaria de Habitação e da Codim com a ABD, Estácio, Uva, UFRJ, que oferece às famílias consultoria de designers de interiores, e a UF, que promove oficinas de costura e marcenaria. Vou ir lá para a UF, fazer oficina de marcenaria. Vou pegar uma fradeira, saber para que serve aquilo. São elas que botam a mão na massa e dão aquele jeito nos próprios lares, com muita criatividade e beleza. Esse aqui foi o nosso projeto que nós fizemos lá, e essa prateleira também foi a ideia do projeto. Pintei o quarto, pintei o quarto do meu neto, o banheiro também. Falei, gente, que coisa chica, que coisa chica! Eu tenho a minha cozinha, que eu ainda estou esquematizando. Aqui é a sala, a sala aqui, a minha prateleira ali em cima, o sofá. Vou fazer quadro, vou fazer prateleira. Eu estou muito feliz. Hoje eu não tenho vergonha das pessoas virem na minha casa. Estou maravilhosa demais. Da Porta Pra Dentro, é a casa mais segura, confortável e com a cara. da nossa gente. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e receba mais informações sobre a nossa cidade. E é a cidade. Eu não sei.